Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava bomba ou girar cigana de fé Ela parou e leu minha mão E disse-me toda a verdade E eu só queria saber aonde mora a bomba ou girar cigana E eu só queria saber aonde mora a bomba ou girar cigana Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava bomba ou girar cigana de fé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava bomba ou girar cigana de fé Ela parou e leu minha mão E disse-me toda a verdade E eu só queria saber aonde mora a bomba ou girar cigana Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava bomba ou girar cigana de fé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava bomba ou girar cigana de fé Ela parou e leu minha mão E disse-me toda a verdade E eu só queria saber aonde mora a bomba ou girar cigana E eu só queria saber aonde mora a bomba ou girar cigana E eu só queria saber aonde mora a bomba ou girar cigana E eu só queria saber aonde mora a bomba ou girar cigana Legenda Adriana Zanotto